Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar o nosso vídeo um pouquinho diferente. Quero trazer para vocês algumas atitudes simples que podem tornar o nosso dia melhor. Comece o dia bem com você mesmo, já arruma sua cama com alegria, com as coisas que você tem, mesmo que não sejam as peças mais luxuosas, mas são as suas, são as que você tem. Arrume-o com alegria, aproveite esse momento para sua primeira reflexão, não leve para fora desse quarto coisas ruins, energias negativas, pois o seu primeiro contato com as pessoas vai ser o que vai definir o seu dia e pode interferir também no dia delas. Receba todos com um belo sorriso, com energias positivas, sempre. Isso afeta diretamente você e outras pessoas. Perfume sua cama, abra bem janelas e coxinas para arejar bem a sua casa. Faça o seu devocional com Deus. Aproveite os primeiros momentos do seu dia para reflexão, para aprendizado. Leia um livro, leia com seus filhos, medite, aproveite esse momento para planejar o seu dia e torná-lo bem mais fácil. Busque aprender algo novo. É muito importante estar inovando suas atividades. Seja grato. Ser grato é muito importante. Grato pelo alimento, pela saúde, por sua casa, pela vida, por tudo que você conquistou. E cuide de tudo com amor. Organize suas compras e já vai agradecendo pelo privilégio que você tem e pela condição de ter todas essas coisas em sua casa. Não esqueça de abençoar tudo que entra na sua casa. Cuide da sua casa. Mesmo que ela não seja aquela casa enorme, luxuosa, mas é a sua casa. Tudo que você conquistou é seu. Cuide com amor, com carinho, com cuidado. Limpe imediatamente assim que sujar. Não deixe acumular serviço para não tornar um serviço desgastante. Atrair energias negativas. Porque assim você ganha tempo para outras coisas mais importantes do seu dia a dia. Agora, o mais importante, tire tempo para a sua família. Não deixe que atividades domésticas, seu trabalho fora ou outras coisas interfiram nisso. Porque esse momento é o mais precioso para todos nós. Por mais que pareça coisas bobas, mas isso faz toda a diferença na vida dos seus filhos. É preciso cuidar da casa, sim, é preciso. Mas se tiver que escolher entre casa e a sua família, escolha a sua família. Porque os filhos crescem. Nós envelhecemos. E a casa continuará lá do mesmo jeito. E o tempo não volta. Pense nisso. Trabalhe para garantir o pão. Faça suas atividades domésticas. Mas nunca se esqueça da sua família. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.